Aqui no Calçadão de Londrina, todos os sábados, uma feira de artesanato. Aqui o café mais famoso de Londrina, bem no meio do Calçadão. Aqui o Calçadão faz uma curva. O arquiteto que planejou Londrina fez duas quadras sem ponta, sem quina. Arredondado é esse daqui e lá na frente também nós constatamos um outro. Esta esquina aqui é muito famosa, uma das mais famosas de Londrina. Aqui onde temos a Riachuelo. Aqui nesta outra quadra do Calçadão, mais artesanato. Assistam no canal Farina do Youtube, outros vídeos interessantes desse passeio que fizemos aqui na cidade de Londrina. Uma das cidades mais lindas e progressistas do Paraná e do Brasil.